Pessoas inocentes, enganos e altas confusões. É um filme da Sessão da Tarde? Não! É mais um Trote Show! E minha convidada de hoje é uma atriz sensacional, talentosíssima, que tem no currículo cilhões de prêmios, 187 novelas, 246 filmes, deu um show na dança dos famosos e não cai de jeito nenhum em nenhum trote meu. Por isso mesmo, ela está aqui. Giovanna Lancelotti, vem pra cá. E aí, Rafa? Já que eu não caio, vamos te ajudar as outras caírem, né? Vamos! E quem vai ajudar a gente nessa sua história vai ser Dudu Azevedo e João Vicente de Castro. Giovanna, conta pra gente quem a gente vai pegar e de que forma a gente pode pegar. Que história a gente pode trazer credibilidade? Bom, a gente vai pegar uma pessoa que, inclusive, o Dudu e o João conhecem, que é a Ju Pedrosa. Uma pessoa tranquila, calma, não grita. É a Ju Pedrosa, que é a minha empresária. E eu acho que a gente tinha que pegar ela em alguma situação, assim, relacionada a um trabalho, um contrato, alguma coisa bem maluca. Pode chamar pra um trabalho meio furada, mas que pode ser, ela vai ficar sem graça porque é bom. Com cachê bom. Então eu posso, de repente, ser um fazendeiro querendo contratar pra uma festa da filha, porque é muito fã da Jô. Pode ser uma festa temática do Segundo Sol. Ah, da novela. Todos os atores já estão indo. O cara é milionário, o cara tem cabeça de boi pra cacete. Vai chamar a filha fã da Giovanna aí do Segundo Sol. A filha tá deprimida. A gente quer uns personagens caracterizados. A gente quer colocar a Giovanna como cadeirante na festa. A gente entende que é, de alguma forma, uma coisa extra, uma coisa além de um... Eu sei que é um pedido delicado, né? Mas o que é um pai se não é um cara que quer produzir o sonho da filha? Então vamos lá. Alô? Alô, Juliana? É? Ô, querida, tudo bem? Que bom falar com você. Quem é? Aqui é Chico Duprá. Sobre o quê? Sobre o quê? Quero falar sobre Giovanna Lancelotti, querida. Você trabalha com ela, não é isso? Sim, trabalho. Olha que alegria. Tentei falar com você mais cedo, acabei não conseguindo. Juliana, é o seguinte. Eu tenho uma filha, Carla, vai fazer 15 anos. Deprimiu. Ela deprimiu aqui na quarentena. Enfim, então eu já tô querendo pensar lá na frente. Eu quero trazer muita alegria que ela faz aniversário em março. Arianna, Arianna. É como o Boa Arianna misturado ali. Enfim, tento fazer todo o mapa dela. Ela sempre fica fazendo mapa cada vez. Pra mim é um mapa diferente. Mas, ô, Ju. Larga o Igor. Ih, comprei uma casa com o Igor. Outra coisa que eu não falei com você. Eu comprei uma casa com o Igor, tá? Comprei uma casa do Rio de Janeiro com o Igor. Ah, com o Igor. Eu busco meu amigo, meu irmão. Família. Isso, essa é a família. Mas diga, Chico. Comprei e nunca fui. Eu tô entrando no exame, então não vou poder demorar aqui. É o seguinte. Março, eu preciso dela. Porque a gente vai fazer o seguinte. A gente quer fazer vários personagens da novela ao segundo sol. Ah. Então, assim, chá e suede. Vai ter Vlad. Vai ter Emílio. Show do Beto Falcão. Vai ter show do Beto Falcão. E eu quero muito que a Giovanna vá de cadeira de rodas. De Rochelle. Ela vai de Rochelle, né? E, de repente, botar uma franjinha. Porque, assim, minha filha é muito fã daquela novela. Tem fotografia, tudo daquilo. Então eu tô querendo muito fechar com a Giovanna também. Rafa, você emociona por causa da tua filha. Você emociona. Fala aqui. Agora, eu não vou mentir que mexe comigo um monte de coisa. Porque eu tô falando da minha filha, né? E eu não quero também ser exagerado. Tá difícil pra caramba essa barra aqui. Tem que é um pedido estranho. É um pedido estranho, sim. Mas eu tô falando de 100 mil a hora, tá? Tô falando de 100 mil a hora. Que eu penso só em cabeça de boi. Enfim. Tá, me manda por e-mail. Me manda por e-mail. Mas você tem interesse? Mas eu preciso saber de antemão que você tem interesse. Eu só preciso saber. É uma coisa até mais pra minha felicidade. Você acha que tem interesse? A Giovanna já falou que topa. Fala que falou comigo. Na verdade, a Giovanna já topa. Quando eu falei, o olhinho dela era brilhando, tá? O olhinho dela era brilhoso. E ela que me passou seu contato. E ela que me passou teu telefone. Tá, Giovanna? É. Você falou isso com a Luzelote? Falei com a Luzelote. É, bom. Acho estranho. Mas tudo bem. Eu tenho que bater com a atriz. Ô, Ju, eu tô te achando um pouco transigente. Qual é o seu signo? Debra Seco tá botando a plica. Ó, acabei de receber a confirmação de Debra Seco aqui. Hã? Acabei de reconhecer a confirmação de Debra Seco. Ah, maravilha. Não é possível. Ju? Oi, oi. Desculpa. Tá rindo de mim, Ju? Você não tá levando a sério. Olha, Ju, eu vou cantar um trecho de uma música que a minha filha compôs. Pra você entender o momento que ela tá vivendo, tá? Esse quarto aqui parece tão pequeno, mas minha vida já não tem tanta emoção. Foi a partir disso que eu pensei, entendeu? Tá bom, Chico. Você me manda um e-mail, então, tá? Não, você tá achando que eu tô de brincadeira. Tudo bem. Tudo bem. Você vai ver que não é brincadeira. Fala com a Giovana. Fala com a Giovana, então? E depois aí eu te procuro. Tá bom, pode deixar. Vou falar com ela. Tá? Tá bom. Você desculpa aí minha sinceridade, porque... É, me emocionei. Eu já não vendo mais botas. Meu coração é dos bois. Tá bom, fechado. Voz bonita, né? Adorei sua voz. Beijo, querida. Beijo. Bom exame, hein? Você riu da cara dele? Ai, Ju, que feio. Só falaram, como que feio? Eu não consegui segurar a risada. O cara só falava em cabeça de boi. E tem mil, e que é para... É, a filha dele tá com depressão. É sério o assunto, viu? Não, não pode ser sério isso, Giovana. É sério, Ju. Giovana, não é possível. Ele falou que o seu olho brilhou, que você já tá tomado. Eu já falei pra você não falar essas coisas, que você topa uma coisa, que você não tá... Giovana. Ju, 150 mil por uma hora. O que é essa, Giovana? Que isso? Você vai chegar de cadeira de roda, e que tá no trem pode usar o personagem da Globo. Que isso, Giovana? Tá louca? Eu definitivamente desisto de você. O cara é legal, Ju. Sério, ele parece doido, mas ele é legal. Pelo amor de Deus, o cara não fala, ele é concreto, acha que isso é verdade, você só pode ser uma tonta. Você é tonta, Ju. Fala sério, é possível.